Atenção, os vídeos a seguir são feitos como forma de entretenimento E a veracidade deles fica a seu critério Bom vídeo Fale meus jovens, meu nome é Cássio San E você está no QG Curioso Esses são 5 vídeos capazes de assustar até o Roberto Imagina você Número 5 O Vulto Observador Milhares de pessoas em todo o mundo já capturaram coisas horripilantes Quando gravavam vídeos para o TikTok E a grande maioria sequer percebeu o que estava acontecendo Até que assistiram o próprio vídeo Esse também é o caso de Lindsey Burke Que está gravando mais uma das dancinhas características da rede social Quando de repente nota algo estranho no fundo Ela explica um pouco melhor o que aconteceu Então aqui é onde eu filmo esse vídeo, em frente dessa janela E então, se você virar aqui, esse é aquele quarto Então aqui é o quarto do meu irmão, o que é mais estranho Esse espaço aqui, é onde a forma estava Não é real, é fake Eu o comprei como um placemat Eu não tenho a planchete, nunca foi usado Se você olhar para qualquer vídeo de cabelo, eu misturo todas as minhas cores E esse é o vídeo em que essa forma que Lindsey se refere aparece Número 4 Perseguição noturna O que você faria se fosse perseguido na rua, no meio da noite, por um completo estranho Que mais lembra uma sombra sobrenatural Bem, essa é a história que aconteceu com Carolina E ela certamente estava aterrorizada Já que conta que essa foi a pior situação de sua vida Ela diz que estava voltando para casa no último ônibus Depois de uma agradável noite na casa de seu namorado Quando saiu da locomoção, viu um homem em pé Com uma atitude estranha, atrás do ponto de ônibus No começo, ela o ignorou Mas o que não esperava Era que essa figura assustadora começasse a segui-la pela rua Quando ela percebe que está sendo perseguida Pensa imediatamente em correr Mas tem medo de que o homem corra atrás dela Percebendo seu desespero Em um momento, ele começa a gritar coisas inaudíveis para a garota O sujeito conseguiu segui-la até a sua casa E não demora para que ele toque o som da sua campainha Ela liga para sua mãe em desespero Enquanto observa o homem Olhando fixamente para as janelas de sua casa Aproximando-se devagar Em certo ponto, o perseguidor Atravessou e começou a bater na porta Foi quando Carolina se trancou no banheiro Na esperança de que seus pais chegassem Ele, eventualmente, desistiu E seus pais chegaram uma hora depois Realmente é de se entender Quando Carolina diz Que essa foi a pior noite da sua vida Número 3 Rosto de quem? Você se lembra do Snapchat? O aplicativo tem um efeito muito parecido Com o que temos no Instagram hoje O mais clássico Era um que colocava uma máscara de cachorro Sobre a face do usuário A parte mais divertida É quando a pessoa abria a boca O efeito muda E aparece uma animação Como se um cachorro estivesse dando uma lambida Só que a brincadeira de Emily Perde completamente a graça Quando a máscara animada Aparece em um local Onde não há ninguém Veja A coisa piora Quando ela diz Abra a boca Se você está aqui Para me assombrar Não poderia ser mais claro que isso Não é, Emily? Agora É só chamar um exorcista Abre a boca Se você está aqui Para me assombrar Número 2 Um vulto no banheiro O canal Really Runted Sempre posta uma série de aparições sobrenaturais No YouTube Nesse caso em específico Junto ao vídeo Seguiu o relato Meu nome é Lee E acredito que a minha casa Seja assombrada Nos últimos 12 meses Eu e minha família Presenciamos atividades paranormais Que são aterrorizantes E profundamente perturbadoras Algumas semanas atrás Decidimos que era hora de documentar isso Pois ninguém acredita que esse tipo de situação Seja possível Essa circunstância me levou a fechar Uma das principais empresas de eventos De caças fantasmas do mundo Para focar em mim E na minha família O vídeo Foi gravado com uma câmera estacionária Direcionada ao banheiro da casa Primeiro vemos algo tentando abrir a porta Uma vez que essa força aparentemente invisível consegue abri-la Coisas começaram a cair Ou a serem jogadas Não conseguimos ver essas coisas Pois acontece dentro do banheiro Mas se isso não fosse o suficiente É possível ver uma sombra atravessando o cômodo Pela abertura da porta Eu realmente entendo Por que Lee e sua família Estão assustados com o que está acontecendo Número 1 O que é aquilo? O que fazer quando encontrar algo estranho no meio da floresta à noite? Carolina fez o que a maioria faria Acelerou o carro E caiu fora o mais rápido possível Pelo áudio Ela e outras pessoas Estavam dirigindo em uma estrada deserta No meio da noite Contudo Algo dentro da floresta Faz com que ela pare o veículo E comece a gravar Afinal de contas É sempre bom ter provas Antes de sair contando Algo inacreditável para todos Certo? Seja lá o que ela encontrou Entre as árvores Assustou todos no carro Veja Uma figura sombria Parece estar observando Todos no veículo E seus ocupantes Contudo Seja lá o que for Carolina diz que não parou Para verificar o que era Mas pisou fundo no acelerador E correu dali Que é o certo a se fazer Diga-se de passagem Qual a sua escala de medo De um a três Deixe nos comentários Para eu saber E antes de dormir Veja se não tem ninguém Embaixo da sua cama É nóis Mensagem O que foi Que é a escola de